Bom, vamos começar agora uma aula com Mobu Saiko Shaku, Mobu Saiko 100, anime do mesmo criador de One Punch Man, muito, muito legal, na sua versão em live action, em tokusatsu, que tá na Netflix, e a aula começa a partir de 2 minutos e 14, vamos lá. Primeiro episódio, kanta ni yu to motetai. Essa palavra que é muito legal da gente aprender, né, o verbo moteru, 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 como é que é uma boa tradução, hein, Rafa? Me dá uma boa tradução pra isso. Moteru é você se dar bem, geralmente pra homem que fala, né, você se dar bem com as garotas, você ter um sex appeal, né, você coloca um, você coloca uma roupinha, você tá bonitão, e você não sei o que, ah, como é moteru, né, você é bonitão, você se dá bem com as garotas, né, dá essa ideia, traz essa ideia, moteru, tá? E aqui, motetai, aqui tá na forma tai, né, que significa vontade do falante, né, sempre da vontade de quem tá falando. Então, se moteru é você ter um sex appeal para, possíveis parceiros amorosos, vamos colocar assim, motetai, é tipo, eu quero ser, eu quero ser estilosão, pomposo, eu quero ser sexy, não é bem sexy, mas eu vou usar pra ser mais preciso, pra dar a entender logo o que significa, né, tem essa coisa de ser querido, ser desejado pelo sexo oposto, né, pelo parceiro que você quer. É, kan tan yu to, entendam isso tudo como uma coisa só, kan tan yu to, quer dizer, falando de uma forma fácil de entender, falando de uma forma simples, é exatamente isso que significa, isso aparece muito como um todo, né, isso aqui de uma maneira inteira aparece assim, então podem anotar essa expressão, né, kan tan yu to, quer dizer, dizendo de uma forma simples, tá, kan tan, significa simples, substantivo simples, quando o substantivo tá grudado com a partícula ni, ele se torna um advérbio, né, então kan tan yu, quer dizer de maneira simples, yu, quer dizer dizer, e to, aqui aquela partícula, nesse caso, aquela partícula condicional que traz uma consequência natural às coisas, tá, só pra quem é mais ligado em gramática, também tô dando uma explicação mais gramatical, mas não precisa, tá, isso tudo quer dizer, dizendo de maneira simples, motetai, tá, então como é que eu posso traduzir isso aqui, é uma tradução difícil essa, hein, se eu tivesse que traduzir isso profissionalmente ia quebrar minha cabeça, falando francamente, falando de uma maneira simples, eu quero ser desejado, eu quero, enfim, não é agora que eu vou ficar pensando em, mandem nos comentários, opções de tradução pra essa frase, a da, bom, popular, tá, Netflix, obrigado, eu não tinha olhado até agora pra da Netflix, eu não acho bom, por quê, por que que eu acho bom? Porque popular, a gente já tem na cabeça essa história de sex appeal, um pouco, vai, né, popular significa também ser popular, nem sempre com a pessoa que você quer ficar e tudo mais, ter uma relação mais romântica, mas com amigos também, né, ser popular engloba isso, mas eu acho que é um, né, se moteru, é difícil de traduzir, quero ser popular, mas esse quero ser é simplista demais, é que ele ignorou todo esse kantanyuto, né, dizendo, e eu acho que é importante trazer esse humor, porque se o autor colocou kantanyuto, isso tem um humor, né, falando, falando de uma forma simples, ou falando francamente, eu acho que poderia ser uma adaptação coerente, legal, um deturpa, né, eu acho que isso poderia estar aqui na tradução pra o público brasileiro ter acesso a esse tom do texto, tanto que tá no original, ok, aí tem uma placa que fala, rei, toka, sodanjo, tá, rei, significa espírito, fantasma em algumas situações, toka, toka é uma maneira coloquial de você falar, entre outras coisas, rei, toka, bakemono, toka, kaijin, toka, né, espíritos, monstros, monstros, todo tipo de monstro, é sodanjo, tá, sodan, é você, quer dizer, uma consulta, tá, por exemplo, consulta no sentido de pedir opinião de alguém, você, eu vivo fazendo sodan com o pessoal do Japão, né, eu quero fazer um projeto, mas primeiro eu tenho que, né, consultar os superiores da gravadora, alguma coisa assim, então eu faço um sodan, é, fazer uma consulta, pedir opinião de alguém, e jo, jo, da ideia de local, né, pode ser lido como tokoro, também, que é lugar, então, é tudo que vocês, é, virem de kanji, terminados com esse jo aqui, é um lugar, tá, isso é muito importante, porque se repete bastante, sodanjo, quer dizer, um lugar onde se faz consultas sobre algum assunto, nesse caso, rei, toka, tá, sobre espíritos, etc, tá, então assim, a própria placa tem um humor, que é, 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 por ser uma placa, tá muito no estilo falado, coloquial, tá, é muito, é muito discrepante do que normalmente a gente espera de uma placa, tá, porque a placa é mais, né, uma informação dura, mais formal, aqui não, rei, toka, sodanjo, tá, tipo, qualquer coisa, lugar pra você consultar aí sobre fantasmas, sobre assombração, esse tipo de coisa, tá, e a tradução colocou isso como agência, espíritos, etc. Será que gosto? Eu colocaria uma frase mais coloquial, sabe, é, é, consulta sobre almas penadas e coisas do gênero, alguma coisa assim, acho que ficaria mais, é, coerente com o negócio aqui, tá, vamos lá, aí tem um casal, só pra vocês visualizarem a cena, uma mulher e um homem que se sentam na frente de um profissional, tipo um caça-fantasmas, e eles vão lá apresentar o caso deles pra ser resolvido. Kyô wa dou saremashitaka? Né, kyô, kyô, hoje, hoje, tá, wa, né, a partícula de assunto, sobre o dia de hoje, dou saremashitaka? Olha que interessante, né, lá no, no, na, no, você está vendo pelo YouTube, na nossa aula anterior, você está vendo a aula ao vivo das quartas-feiras, agora há pouco, quando eu falei de Death Note, a professora perguntou pro Yagami, do shimashita, do shimashita, sem o K, né, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá, é, o que há de errado, qual o problema, tá, a diferença é que essa frase aqui, com o shimashita, é, transformado em saremashita, é mais polido, aí alguém que já estudou japonês bastante vai falar, mas professor, calma, porque eu sei que sareru, saremashita, é voz passiva, sim, também, mas, quando a gente vai pra esse nível de polidez um pouco mais alto, um pouco superior, em relação a des e mas, tá, que é o, 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 a linguagem polida normal, muitos verbos, eles são escritos exatamente igual, é a voz passiva, só que eles, eles não querem dizer voz passiva, eles não estão indicando a voz passiva, eles têm o mesmo significado, como se eles estivessem na forma normal, então, aqui, é o mesmo significado, se ele estivesse falando do shimashitaka, por que que ele não fala? Porque ele é um prestador de serviço, nesses casos, a polidez, ela se torna extrema, tá, ficaria muito direto, entendam uma coisa, a língua japonesa reflete a cultura do japonês, o modo de pensar e de se portar do povo japonês, que é um povo tímido, é um povo que evita muito o climão, evita muito o confronto direto, tá, é, porque se você é muito direto, pode ficar, pode ficar um climão e tal, os japonês são espertos, eles são milenares, eles sabem que é melhor evitar, e como que você evita? Você não sendo direto, tá, então, shimashitaka é direto, você fez, qual o problema? A frase é direta, tá, independente da tradução, não sei o que, shimashitaka é uma coisa direta, embora ainda seja polido, tá, mas um prestador de serviço, para ser ainda mais polido, ele usa essas linguagens de, é, honorífica, que a gente chama, e devagarinho eu vou entrando nesse assunto, à medida que ele for aparecendo aqui na nossa frente, tá, o que você precisa entender aqui, é que nesse caso, saremashita, que em outras situações poderia ser a voz passiva, né, fiz, e para ser feito, fizeram em relação a mim, é, aqui, simplesmente quer dizer, é a mesma coisa aqui, shimashita, só tem um nível maior de polidez por ser indireto, tá, esse é o tipo de coisa que a gente vai aprender mais a fundo dentro de um curso, o Nihongo Premium ensina bastante isso, passo a passo, de uma maneira mais organizada, tá, então, exige um pouco mais de tempo para a gente pegar, não é difícil, mas aqui, espero que tenha dado para compreender, em algum nível, com essa explicação mais geral que eu dei. Kyo wa do saremashita ka, né, o que temos para hoje, o que, o que há de errado hoje, qual que, o que vocês desejam, tá, eu acho aqui, ó, o que os traz aqui, acho uma boa tradução, porque a gente não usa o hoje, né, o que traz vocês aqui hoje, poderia ser uma maneira, mas, enfim, o que desejam, em que posso ajudá-los, né, trazer com o mesmo nível de polidez, o que um brasileiro falaria, eu acho que essa é a função da tradução, tá, aqui não daria muito para ser literal, ok? Segui, aí a senhora vai reclamar do fenômeno que está acontecendo. Manson no chushajou ni rei ga dete komatilun desu, tá, Manson no chushajou ni rei ga dete komatilun desu, Manson, manson, não é mansão, mansão é apartamento, tá, chamamos de mansion, em japonês, Manson no chushajou, chushajou é estacionamento, tá, então, o estacionamento da, do apartamento, do prédio. Ni, né, ni, partícula que indica um lugar onde há alguma coisa, onde tem um estado de alguma coisa ali, né, no, é, estacionamento do apartamento, rei, rei é a alma penada, é o fantasma, né, o sobrenatural. Rei ga dete, né, quando alguma coisa ga dete, quer dizer que ela apareceu, vem do verbo teru, que tem esse sentido de sair, sair para fora, parece pleonazo, mas é bom a gente entender bem literalzão, assim, em japonês, né, rei ga dete, quer dizer, o fantasma apareceu e, né, aqui está na forma te, atenção, né, falei bastante sobre a forma te mais cedo, e aqui, ó, mais um ponto para a gente ver em outro exemplo, em outro contexto, é a gente fixar, é assim que se fixam as coisas, principalmente no japonês, você entende numa situação e, praticando, você vai ver outras e outras e outras e outras, e você vai entender, você vai internalizar o conhecimento e vai ficar fácil para você, isso é o que eu quero aqui. Então, rei ga dete, quer dizer, apareceu um fantasma e, dá um respiro na frase, ela cria um espaço entre uma coisa e outra, é uma das funções da forma te. Komaterun desu, né, komaterun desu, quer dizer, eu estou com problemas, aqui é o verbo komaru, que é ter problemas, na forma teiru, né, komateru, eu estou com problemas, é aquilo que eu te falei, que eu falei para vocês na aula passada também, ó, e você que está vendo no YouTube e não viu a aula passada, veja, a aula com death note, também está muito legal, é, forma teiru dos verbos, tá, presta atenção porque verbo em japonês não tem tantas conjugações, então vamos aprender direitinho as que existem, tá, verbo komaru, ter problemas, komateru, quer dizer, estar tendo problemas, uma ação em curso ou estar no estado de ter problemas, que é o que essa pobre dessa moça está passando, né, um fantasma dete, né, apareceu, saiu, é, komaterun desu, tá, aqui poderia ter o i, né, forma teiru, mas, numa linguagem mais falada do dia a dia, é muito comum esse i ser suprimido, no mesmo sentido, não muda nada, komaterun desu, quer dizer, estou num estado em que estou com problemas, tá, e um des, um des é um jeito oral, é um jeito um pouco mais coloquial de você afirmar com ênfase, tá, o um é a mesma coisa que o no, tá, mas dito sai mais fácil da boca, tá, um não, e não deixa de ser polido, porque a gente tem des, tá, tudo que termina com des tem educação, tá, numa linguagem polida, tá, então no estacionamento do apartamento apareceu, saiu pra fora um fantasma e eu estou com problemas, tá, vamos ver como que a Netflix traduziu isso, um espírito está me importunando no estacionamento do condomínio, você já vê que deu uma distanciada do original, né, o espírito está me importunando, aí eu acho que já foi, exagerou um pouco, né, poderia colocar, tem um espírito, apareceu um espírito no estacionamento do prédio e eu não sei o que fazer, eu estou desesperada, eu estou assustada, né, como estou com problemas, é esquisito, pode escolher alguma coisa mais expressiva, porque a frase em japonês original é bem expressiva, tá, ok, vamos seguir, o que que o Rafa falou que está faltando um, um, ah, está faltando um U, ó, gente, aqui, ó, som longo é importante, já tu falha aqui, ó, tá, tchuxa jo, tá, não é tchuxa jo, tá, sem esse U faz muita diferença, tchuxa jo, tá, som longo aqui, tá, tchuxa é estacionar e o jo, aqui é um local, né, de alguma coisa, tá, faltou esse U, som longo, ok, vamos seguir, wakarimashita, né, entendido, o verbo wakaru, que é compreender, entender, no passado, forma massa, wakarimashita, que sorte a sua, nada a ver essa legenda, hein, né, wakarimashita, ele diz, ele, ela disse isso pro profissional, pro Ghostbusters, né, pro caça-fantasmas, ele ouviu a história, daí falou, wakarimashita, certo, entendi, tenho a solução nesse sentido, sabe, que sorte a sua, é bem adaptado, tá, não colocaria, tá, eu colocaria, entendido, ah, entendi, não tem muito porquê ser diferente, ele continua, sono irai, irai, tá, pedido, né, irai é uma solicitação, pedido, sono essa, 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 essa solicitação, vamos ler a frase primeiro, né, sono irai, kono, aí tem o nome dele aqui, que é uma loucura, né, kono, reigen arataka, reigen arataka, ga, esse é o nome, tá, é, ga, o shikiuke shimasu, tá, então esse pedido, esse irai, essa pode até ser missão, dependendo do, do contexto, né, se eu não me engano, em, em Naruto, é, o irai, que eles recebem, né, das, das vilas e tal, eu lembro que eu, que eu traduzi o mangá do Naruto pra Panini, a gente traduzia como uma missão, algum, algum desígnio, né, irai, esse pedido, essa missão, vamos dizer assim, esse pedido, kono, é, kono, reigen arataka, é um nome muito inventado, ninguém se chama assim no Japão, tá, gente, é um nome muito da ficção, tá, primeiro porque rei, a gente já viu lá o mesmo kanji de espírito, né, o rei de fantasma, gen, significa, é, uma ilusão, e arataka, aqui pode ser mais uma cara de nome, né, arataka reigen, tá, o primeiro nome dele, e o nome de família, tá, eu, arataka reigen, tá, esse kono, kono, kono literalmente significa este, tá, mas é muito comum os japoneses falarem kono e o próprio nome, de um jeito dramático, né, pra falar eu, vírgula, Ricardo Cruz, não perdoa vocês, sabe, então eu falava kono, Ricardo Cruz ga, tá, é a mesma maneira que a gente falaria com a mesma afetação, então você sabe que você não usa isso em português no dia a dia, e o japonês também não usa, tudo isso ga, particular ga, que determina, né, entre outras funções, tá, que o que vem antes é o sujeito da oração, quer dizer, eu, né, arataka reigen, o shiki uke shimasu, né, eu aceito, eu aceitarei, tá, aqui vem do verbo shiki ukeru, e também tá na linguagem honorífica, tá, de novo, o prestador de serviço deve ser extremamente educado com o cliente, então ele usa, muitas vezes, o nihongo acima da polidez comum, ele usa a linguagem honorífica, que a gente chama, né, chama sonkeigo, né, sonkei significa respeito, e go, o idioma, né, o idioma de respeito, enfim, o verbo aqui, no dicionário, esse, né, de aceitar, aceitar um pedido, aceitar uma missão, aceitar um trabalho, é shiki ukeru, que no cerne dele já são dois verbos combinados, né, shiki ukeru, não vou entrar em detalhes, significa isso, aceitar alguma coisa, tá, aqui, ele só tá, assim, falando de um jeito polido mais tradicional, shiki ukeru viria shiki uke mas, shiki ukeru, shiki uke mas, né, eu aceito, isso do japonês mais tradicional, mas quando vai pra essa linguagem honorífica, primeiro eles transformam o verbo num substantivo, né, shiki ukeru vira shiki uke, quer dizer, quer dizer, o fato de aceitar, né, colocam esse o, que é o o honorífico, o mesmo de ogenki desu ka, né, que traz uma polidez extra, e o suru, conjugado na forma mas, vira shimasu, tá, o shiki uke shimasu, né, você pega um substantivo e fala, eu, eu aceito, eu faço o ato de aceitar, né, uma tradução meio descabida, só pra vocês verem o contraste da coisa, tá, isso quer dizer, eu aceito, eu pego esse trabalho, tá, dito de um jeito honorífico, muito respeitoso, e a Netflix traduziu essa frase, sono irai konoreigen arataka, arataka ga o shiki ukeshimasu, pra eu, arataka reigen, aceito o trabalho, olha como as coisas, tá boa a tradução, aceitarei o trabalho e tal, é, mas olha como as coisas se perdem, né, olha como tem mais, tem mais suco, tem mais qualidade a frase no original, né, por isso que a gente precisa aprender japonês, e conseguir captar as coisas direto da fonte, é muito legal e reflete a cultura japonesa, é, a gente aprende muito sobre a cabeça dos japoneses, você aprender japonês é você entender a cabeça do japonês, pra cultura também, né, só isso que eu expliquei, de você transformar um verbo corriqueiro, já numa linguagem polida, com uma versão ainda mais polida dele, já reflete muito isso, né, os níveis de polidez, isso é muito legal, a gente sempre vai falar sobre isso, tá, não se preocupa se você não entendeu exatamente a flexão de um verbo pra honorífica, porque isso você vai entender só estudando dentro de um processo organizado, com começo, meio e fim, a gente tem esse processo, em breve a gente vai ter novidades, mas aqui eu quero que vocês entendam mais do que você entende no momento, tá, eu quero que você saia, toda aula que você vir aqui nas quartas-feiras, eu quero que você saia transformado, sabendo um pouquinho mais do que antes, esse é o grande objetivo, você vai construindo o seu conhecimento, tá, então se embora, porque esse é longo, RONTO DESKA, RONTO DESKA, é verdade, né, RONTO, né, muitas vezes acontece de falar desse jeito, que é grafado até em katakana, vem da palavra RONTO, olha o som longo, né, que tem esse KANDI aqui, RONTO DESKA, poderia ser assim, RONTO DESKA, tá, mais uma linguagem que sai mais fácil da boca, de dia a dia, RONTO DESKA, tá, assim, até escrito em katakana, tá tudo certo, e a legenda traduziu pra aceita, né, aceita, por que não coloca, é verdade, é sério, né, porque é isso que tá, né, por que mudar tanto assim, talvez tenha sido uma tradução via inglês que eles fizeram aqui também, vamos seguir, bom e velho, arigatou, gozaimasu, obrigada, muito obrigada, porque eu tô muito antes aqui, pra, porque é gozaimasu, né, traz mais educação. Inclusive amanhã eu vou gravar um vídeo aqui pro canal sobre arigatou, sobre a palavra, de onde ela veio, o que come, onde frequenta, tudo sobre arigatou, é bem interessante, tem muita curiosidade, você vai entender mais a fundo o que significa. E aqui, beleza, aceitou, e agora, vou dar uma diminuída aqui, uma frase um pouco mais longa, um pouco mais complicadinha, vem comigo, segura na minha mão e vambora, vamos lá. Aí, né, o senhor Reigen, né, o caça-fantasmas, fala, D, D, né, quando você coloca um D assim, é, bom, então, e agora, né, então, D, 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 D bastante colhida, depois de um substantivo, você está elegendo esse substantivo como um tema, você destaca. É um jeito que soa bem na... soa fluido na fala, na linguagem falada. É como se você colocasse um wa, né? Daikin wa. Você está elegendo isso como o assunto, só que está de um jeito mais fluido na conversa, isso só em linguagem falada, né? Daikin nandes ga. A respeito do custo, falando sobre custo, sobre preço, tá? E aí a gente vem para a frase de baixo, tá? Dono kousu de jorei suru ka de kawarimasu ga ikaga nasaimasu ka Vamos lá! Muita calma nessa hora. Na língua japonesa existe uma questão, existe uma característica que são frases frases inteiras incrustradas dentro de frases maiores, tá? Que é o que está acontecendo aqui. Isso tudo é uma frase, mas isso tudo aqui, essa parte de sacada também é uma frase. Vamos começar entendendo essa pequena frase. Né? Dono kousu, né? Dono, quer dizer qual, né? Qual. Kousu, vem do kors, do inglês. Pode ser tanto aquela sequência de pratos de um menu, um kors, como pode ser também um plano de um serviço, que é o caso aqui. Plano, né? De, é uma partícula que tem muitos significados, é caso a caso, o contexto deixa sempre claro qual é o caso, e um desses casos é um instrumento através do qual você faz alguma coisa. Então, dono kousu de, quer dizer, através, com, qual, né? Que tipo de plano jorei. Jorei é você, é o exorcismo, né? A palavra tem um peso todo diferente aqui no ocidente, mas é isso, porque esse jô dá a ideia, esse kind de eliminar, e o rei é o que a gente tá vendo aqui sem parar, que é um fã da alma penada, né? Então, a eliminação da alma penada, tá? Isso acompanhado de suru, que transforma em verbo, né? O que vem antes, quando ele está junto com os substantivos, forma o verbo, vamos colocar, exorcizar, beleza? Pra não ficar me perdendo na tradução, exorcizar. E o ká, que é a partícula interrogativa. Então, dono kousu de, jorei suru ká, tá? Poderia ter um ponto de interrogação aqui, e a frase ia significar com, qual plano, vai exorcizar, vai exorcizar com qual plano? Falando de custo, vai exorcizar com qual plano, tá? Só que a frase aqui, ela continua, e ela toca em outra partícula, né? As partículas vão dando as ignições das frases, da frase. Vai dando sentido para o que vem antes. Só que a partícula D, ela vai dar sentido para tudo isso que veio antes, e aqui esse D também é um D de instrumento, né? Com, de acordo com, nesse caso aqui, né? Porque o verbo na sequência é kawarimasu, que significa muda, tendo o verbo kawaru, tá? Muda. Então, muda através, de acordo com, o plano, qual plano, dono ou coço, que com, né? Que você vai usar para exorcizar, tá? Então, vamos, 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 vamos com calma para a gente entender. Parece confuso, mas é, eu estou tentando explicar de um jeito para vocês, para que vocês consigam entender em japonês. Se você entender uma vez, vai ficar fácil, tá? Muda de acordo com, qual plano, com, com, instrumento, que vem a ser um instrumento, com, qual plano, vai exorcizar, tá? E aqui tem o k, porque eles trazem a frase inteira, inclusive com a pergunta, né? Qual plano que você, com qual plano você vai exorcizar? Depende disso, porque muda, muda o custo, entendeu? É como se uma coisa indicasse a outra, sendo extremamente literal. Então, bem, né? Então, daikin nandesuka, né? Sobre os daikin, sobre o plano, né? Depende, depende, do, desculpa, depende, não, ele muda, kawarimasu, kawarimasu, mudar, né? Muda de acordo com, qual plano, vai exorcizar, né? Com qual plano você vai exorcizar, tá? Deu pra entender, a lógica? E aí, tudo isso toca na partícula H, né? Essa partícula H, numa linguagem mais formal, ela é uma partícula adversativa, ela traz uma ideia de mas, mas, ou ela dá uma, simplesmente um respiro, educado, de novo, a língua japonesa não gosta de ser direta, ela traz elementos o tempo inteiro, para trazer um mas, o que você acha, mas, embora, tudo para ficar indireto, tá? O ga, ele tem essa função bastante, numa linguagem mais educada, né? Do no kousu de, jorei suru ka de, kawarimasu ga, ikaga nasa imas ka, tá? Significa, o que você acha, o que vocês acham, ikaga nasa imas ka, tá? É um jeito bastante formal de perguntar o que a pessoa acha. Eu quero que vocês aprendam, dessa forma aqui, ikaga des ka, tá? Ikaga des ka, quer dizer, o que você acha, o que você pensa, que tal, tá? Isso de um jeito já, muito educado, muito educado, tá? Ikaga nasa imas ka, é ainda acima, eu acho que por enquanto, não se preocupem com isso, tá? Já que apareceu, ikaga nasa imas ka, que vocês aprendam, ikaga des ka, tá? Deu uma sugestão, mostrou um desenho, mostrou algo que você fez, escreveu de algum jeito, em japonês, que tal, o que você acha, o que vocês acham, tá? Ikaga des ka, tá? Perguntando a opinião. Frase mais difícil, com bastante questões gramaticais aqui, deu pra entender? Deu pra elucidar um pouco mais, do que você tinha na cabeça? Vamos ver como a Netflix traduziu. O preço depende do tipo de exorcismo que você escolher. Qual vai querer? Tá, a informação tá sendo passada, tá? Sem os humores aqui da frase, tudo, mas a informação, de uma maneira geral, tá sendo passada aqui. Tá legal? Vamos seguir. Aí ela pergunta, né? do chigau un des ka, né? Do, esse do, dá ideia de maneira geral, né? Do, é de que maneira, né? De que forma? E chigau, quer dizer ser diferente, né? E o un des, un des, tá afirmando com ênfase, igual a gente viu lá em cima, tá? Então quer dizer, de que forma é diferente, tá? Aqui a legenda, certamente não veio de uma tradução direta do japonês, porque trouxeram até aspas, né? De onde não tem, né? Diferente como, né? Aqui, né? Porque aqui a tradução de lá também já tá diferente, mas diferente, é, varia como, muda como, né? Poderia ser algo nesse sentido, pra ser um pouco mais fiel ao texto original. Aí ele fala, o tamishi kousu wa rei wo niju pa sakugen, tá? O tamishi kousu wa rei wo niju pa sakugen, tá? O tamishi, é uma maneira educada de você falar teste, né? Tamishi vem de tamesu, o verbo tamesu significa você experimentar, você testar alguma coisa, tamishi tekudasai, por favor experimente, né? O tamishi, o tamishi kousu, é o nome do plano, né? O plano trial, o plano experimental, wa rei wo, né? O rei, o espírito, a alma, o, o que que vai fazer com a alma? Niju pa, pa vem de pa sento, né? De por cento, né? Então, vinte por cento, é um jeito coloquial mais oralizado de falar, niju, niju, vinte, tá? Número vinte. Então, niju pa, quer dizer, vinte por cento, e aí tem a palavra sakugen, sakugen significa redução. E aqui, olha que interessante, né? Aqui não tem, ele não tá usando o verbo shimasu, né? Niju pa sakugen shimasu, poderia? Poderia, ia continuar super polido, não ia ter problema nenhum. Mas aqui ele tá passando informação. E na língua japonesa, quanto menos você tiver emoção, na hora de passar informação, crua e nua pra pessoa, melhor. E o shimasu, ele já traz uma certa emoção, um certo humor, eu já falei disso aqui em alguma outra aula. Então, ele tá só jogando informação. Otame shikosu wa, rei o niju pa sakugen. Tá? Então, fazendo uma tradução literal. O plano experimental, diminuição 20% do fantasma. Tá? Há uma redução dos fantasmas em 20%. Tá? Bem assim, bem jogada a informação de um jeito bem formal, no sentido de, sem ter muita emoção, sem ter muita, é, muita personalidade. É só informação. Tá? Isso é comum. E a legenda da Netflix traduziu essa parte como a opção básica reduz o espírito em 20%. Tá? Atenção, eu colocaria teste aqui, porque é o tame shi. E tame shi, é tame shu, é você experimentar, você pode não gostar, é um tame shi. Né? Não é? Pode ser o básico, mas o original é um pouco diferente disso. Na sequência, majime, palavra bem importante, Majime kousu wa gojupa. Tá? Então, majime significa sério, algo certinho. Tá? Majime nashito, quer dizer, uma pessoa majime, é muito associado a pessoas, é muito dito essa palavra, esse adjetivo, né? Do tipo na, para pessoas, é uma pessoa majime, quer dizer, uma pessoa certinha, correta, que faz tudo direitinho, né? Que é bem, bem prendada, é majime. Majime ni, majime ni, yate kudasai. Por favor, faça de uma maneira correta, de uma maneira certinha, de uma maneira, né? Direito, faz direito, majime. Então, o majime kousu, seria o plano majime, quer dizer, então, o plano a sério, o plano sério, vamos dizer assim, né? Porque o sério já preso com isso, você tá fazendo sério, você tá fazendo direito. Então, o plano sério, precisa achar uma tradução legal, eu não traduziria com o plano sério, mas precisa pensar. Wa, gojupa, né? O plano majime, ele, é, é o gojupa, aqui temos um u a mais aqui, né? Goj, gojupa, gojupa, ah, tá aqui, não, porque tem, tem um ajustezinho, uma bobagemzinha de pronúncia, gojupa, gojupa, porque tem certos sons que saem mais fácil da boca do japonês, quando você, por exemplo, coloca um tsu pequeno, né? Então, escrevendo em hiragana, seria gojupa, assim, tá? Gojupa, esse tsu pequeno, ele vai criar uma, uma pequena pausa entre o jiu e o pa, não fica gojupa, porque o jiu, ele tem som longo, né? O número 10, gojiu, 50, né? 5, 10, é, normalmente tem som longo, mas quando tá junto com esse pa, pa pra porcentagem, né? Pra, desse jeito oralizado a porcentagem, tem esse tsu pequeno, tá? Só um detalhe de pronúncia, tá? É, então, majimekoso, ah, gojupa, tá? Então, quer dizer, o, o, o plano, a sério, 50%, tá? Ele nem repetiu o saco gain, né? Da redução, tá? A legenda colocou a intermediária em 50%, é difícil traduzir, tá? Acho que a legenda tá meio dando uns saltinhos aí que eu não tô gostando muito, mas, é difícil traduzir, o que vocês acham? Como que vocês traduziriam majimekoso? O plano, o plano a sério, se bem que é do autor do One Punch, né? Então, é um anime, é uma obra, é uma série de humor, então, dá pra brincar com palavras nada a ver, assim, que, né? Num outro contexto não ficariam tão legais. E, pra finalizar, zen ryoku kousu ni narimasu to, kyuju kyu pa sento sakugen dekimasu, tá? Kyuju kyu pa sento sakugen dekimasu. Zen ryoku, quem tá assistindo o Zenkaiji, né? Que é o Sentai desse ano, ele usou muito essa palavra, né? zen ryoku, né? Quer dizer força total, né? Força total, né? Kanji significa poder, força, e aqui, zen da ideia de totalidade. Então, zen ryoku kousu, o plano, força total, ni narimasu to, né? Um jeito muito polido de falar de que quando se torna para esse plano, força total, tá? Esse aqui é o to que a gente já viu na outra aula, que é da condicional, que indica que o que vem depois é uma consequência natural da condição de antes. Então, se você entrar no plano força total, você vai ter isso aqui. É natural. Ninguém pode evitar isso. Você fez isso, aconteceu aquilo, é uma consequência natural. Nesses casos, o to é usado, tá? Zen ryoku kousu, ni narimasu to, alguma coisa, ni narimasu, quer dizer, algo que se torna, vindo do verbo naru e da expressão ni naru, né? Se tornar em o que vem antes, tá? Então, quando se torna o plano, força total, 99% sakugen dekimasu, tá? Dekimasu é o verbo suru, fazer, na forma potencial, aquela forma que traz a ideia de ser possível, seja lá o que o verbo significar, no caso é fazer. Então, ser possível fazer, quer dizer, conseguir, tá? Então, no plano zen ryoku, no plano força total, conseguimos uma redução 99%, ok? Não tem muito segredo, tá? Tudo numa linguagem polida, tá? Quando aparece, um parênteses, Quando a forma masu, normalmente ela aparece no final, né? Bá, 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 masu, deikimasu, ikimasu, abemasu. Quando ela aparece no meio da frase, é porque a pessoa está falando numa linguagem ainda mais polida que o normal. Isso numa linguagem, não no nível de polidez, mas, é, korrikeiro, seria aqui, minaru, tá? Zen ryoku kousu ni naruto, 99% sakugendekimasu, tá? Zen ryoku kousu ni naruto, 99% sakugendekimasu, tá? Tranquilo, a frase polida, o masu no final e tudo mais. Mas aqui não, ni narimasu to, tá? Ni narimasu to, dá uma ideia ainda de maior polidez, e esse é o tom de um prestador de serviço que quer o cliente, fala muito bem, fala de um jeito muito educado com o cliente, ok? E a Netflix traduziu essa frase como e a opção avançada em 99%, tá? Beleza. É, as, as características do autor se perdem muito aqui, né? O plano força total, o plano madime, eu acho que poderiam ter, ser mais criativos na legenda pra trazer divertimento ao público igual o autor tá proporcionando aos japoneses. aí um deles fala, sakugen, redução, aí colocou reduz, né? Mas é redução, né? Sakugen, porque, né? O que você quer dizer com isso? Ja, e aí a moça, né? A moça fala, ja, então, zenryoku kousu de, tá? Esse, aqui, ó, quem perguntou na outra aula de frase interrompida, né? Essa é uma delas, uma frase interrompida, é, zenryoku kousu de, onegaishimasu, né? Esse de indica que o que vem antes é um instrumento, né? O que ela quer, a opção que ela quer. Então, por favor, eu quero com, quero esse, essa ferramenta, eu quero que vocês eliminem os fantásticos, exorcizem com o plano força total, tá? Esse com é o de, tá? Só que aqui ela basta ela falar, zenryoku kousu de, né? Ah, então, por favor, com o plano força total. A tradução da Netflix colocou essa frase como, tudo bem, escolha a opção avançada. Daquele jeito, daquele jeito, sem muita correspondência artística com o original. Aí ele fala, wakarimashita, muito bem, né? Wakarimashita, entendo, entendido, tá muito bem aqui, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí ele começa, né? Aí é uma frase que vai ser blocada, ele vai falando aos poucos. Watashi ga, quer dizer, eu, Watashi ga chanto jorei sureba, quer dizer, se eu, é, fizer o exorcismo, direitinho, tá? Esse chanto, ele vai qualificar uma ação com a ideia de direito, direitinho, de maneira correta. se eu fizer direitinho o meu trabalho, Se eu fizer direitinho esse, esse jorei, né? O extermínio dos fantasmas, tá? Aqui é o verbo suyu, na condicional, sureba, se eu, hipoteticamente falando, se eu eliminar os espíritos, se eu exorcizar direitinho, tá? E aqui na legenda tá, a legenda oficial, quando eu exorcizar o espírito, eu colocaria assim, se eu fizer o meu trabalho direito, acho que ficaria uma tradução legal, Bem, se eu fizer o meu trabalho direito, o que vai acontecer? Hanako-san no Kaomo, o rosto da Hanako-san também, a Hanako, assim, tem duas pelos clientes, é a Hanako, e acho que o marido dela, ou um amigo dela que tá do lado, mas a Hanako que foi falar, ó, tem um fantasma no meu estacionamento e tal, e é uma senhora gordinha, que tem uma cara assim, que é uma coisa, uma cara meio feiosa, então ele tá olhando pra cara da Hanako-san, que tem uma cara que é meio feiosa, então, e no japonês, né, você se refere à pessoa, muitas vezes falando o nome dela, principalmente numa linguagem polida, você não fala, você, Anata-no, não é, nome da pessoa, seguido de no, né, dentro do que você quiser falar, ela se chama Hanako, então ele fala, Hanako-san no Kaomo, então assim, eu traduziria pra, a sua cara também, a senhora Hanako, tá, Hanako-san no Kao, Kao significa rosto, Watashi no Kao, a minha cara, tá, Hanako-san no Kaomo, o rosto, seu rosto, também Hanako-san, tá, a legenda oficial ficou, o rosto da Hanako, e ele continua, Motodori ni naru hasu desu, tá, Motodori, tá, Motodori significa, de acordo com o que era, esse Motodori, da ideia de origem, e esse Dori, alguma coisa, Dori, quer dizer, conforme e o que vem antes, então Motodori, quer dizer, é, conforme era antes, é, conforme era o original, ni, é o ni naru, que eu falei lá em cima, quer dizer, se tornar e o que vem antes, né, o ni, ele indica o que vem antes, como objeto, de transformação, então, vai se tornar, como antes, vai virar o que era antes, é, ni naru, mas quando o verbo toca, essa estrutura, hazu, né, hazu, ele, ele é uma estrutura, que faz o que, o que foi dito antes, ser algo que, o esperado, é que aconteça, o que ele disse antes, é o esperado, pode dar errado, tá, e o desse, tá afirmando, tá, então essa estrutura, é muito importante, alguma coisa, hazu, desse, tipo, é pra ser tal coisa, tá, se a gente fizer isso, fizer isso, é, é pra dar certo, é pra acontecer tal coisa, é pro carro funcionar, é pra, o visto sair, se a gente fizer dessa maneira, é pra, o restaurante, e bem, é esperado que tal coisa, pode não dar, mas é esperado, tá, é isso que quer dizer, essa estrutura, tá, em relação a tudo que vem antes, e aqui tá afirmando, então, ó, pra vocês entenderem, se eu, é, fizer direitinho, o exorcismo, o seu rosto, também, Hanako, é pra, se tornar, o que era antes, tá, então é meio que aquela piada do Chaves, quando a Chiquinha tá de máscara, no filme de terror, e aí ele olha pra ela, e ele fala, ah, melhor você tirar essa máscara, aí ele olha pro outro lado, vai fazer outra coisa, nisso, a Chiquinha tira a máscara, fica com o rosto dela original, ele olha de novo, e fala, olha, já falei pra você tirar, tira a máscara, falando que ela é feia, é meio que o mesmo tipo de humor aqui, né, tipo, se eu fizer meu trabalho direito, o seu rosto, como se o rosto da pobre, da Hanako San, tivesse sido deformado pelos espíritos, ele também vai voltar ao normal, tá, se der certo o meu exorcismo, é pra sua cara voltar a ser o que era antes, e ela não está, né, essa é a piada, tá, e a Netflix colocou, também vai voltar ao normal, acho que beleza, aí tá, não tem tanto da língua japonesa, né, quando eu exorcizar o espírito, o rosto da Hanako, também vai voltar ao normal, e aí o marido dela, provavelmente acho que é o marido, fala, quer dizer, não, é o rosto, né, o de, quer dizer, conforme o rosto, pegando o rosto como um instrumento, né, e quer dizer, vem do verbo que é você ter dúvidas, estar inseguro em relação a alguma coisa, né, e ele fala, não, ela não está, preocupada com o rosto dela, ela não está insegura com o rosto, ele fala isso meio que aos gritos, então é uma linguagem bem verbal, é o punchline da piada, vem o verbo na-ya-mu, e numa linguagem aqui, esse na-ya-ne-ne, esse ne, é um jeito meio que de gíria de falar, né, o jeito mais certinho seria na-ya-mu, na-ya-ne-na-i, na-ya-ne-na-i, ka-o-de-na-ya-ne-na-i-yo, ou a, pode ser, é só ênfase no final, né, na-ya-ne-na-i, quer dizer, não está preocupado com, não está sofrendo por, não está inseguro com, tá, e é o que o marido fala, né, não, ela não está insegura com o rosto, ka-o-de-na-ya-ne-wa, tá, falando isso, daí o pessoal rir, e é engraçado dessa parte também, o Netflix traduziu essa frase para, não tem nada de errado com o rosto dela, legal, que legal, não tem nada de errado com o rosto dela e tal, e fecha a piada, ok? E aí, a Hanako-san, que acabou de ser humilhada, fala, yoroshiku onegaishimasu, tá, expressão obrigatória, todo mundo tem que saber, tem vídeo aqui no canal, indo fundo nessa expressão, né, conto com você, yoroshiku onegaishimasu, tá, ficou legal, obrigada, conto com você. E chegamos ao final de toda essa, essa cena, a cena inteira que eu trouxe aqui, essa muita aula até demorou mais, e dá para aprender muita coisa com tudo que foi apresentado aqui. Vamos lá, vamos responder algumas perguntinhas para a gente encerrar, porque passei all the way aqui. Vamos lá. Rafael Sandozo. Razama-san, as legendas que a Ness voltou no live action de Mob parece até dar sono comparado à ideia real que seria passado. Completamente, cara, como que lê o seu nome? É bom, vou chamar de Razama-san. Razama-san, concordo plenamente, assim, é uma, a legenda, ela, 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 mediocriza a obra, do jeito que está, né, porque ela, no original, você consegue entender o humor do autor, como ele brinca com a linguagem e tal, e é uma pena, né, mas cola na gente, e aí você vai ser capaz de entender no original, é outra experiência. Pablo, professor, nessa frase do plano de exorcismo, se remover o K antes do D, muda o sentido da frase, pera, o que você está falando? Deixa eu achá-la aqui. A frase longona lá? Deixa eu ver. esse negócio é tão grande. Essa frase do plano de exorcismo, é isso aqui, né? Tá, o que você quer saber? Nessa frase do plano de exorcismo, se remover o K antes do D, muda o sentido da frase? Se a gente tirar isso aqui? Sim, fica incorreto, né? Dono kuzu de, jorei suru de, o suru não pode encostar no de, fica esquisito, né? Você tem que trazer aqui o K até como um símbolo de que há um questionamento aqui, tá? Embora na nossa tradução não apareça essa interrogação, para os japoneses é importante isso, né? tem a ideia de questionamento já aqui, né? Dono kuzu de, jorei suru ka, né? Com que plano vai exorcizar? Né? Através disso, né? De acordo com isso, com essa dúvida, muda. Então, a dúvida tem que estar presente, tá? E tirando o fato de que suru, suru de, não existe, é não gramatical, é errado, tá? Acostume-se, tem muitas frases que vai terminar com esse K e o K vai ser a ponte para a próxima estrutura, tá? Houfa-san, alguém que diz K, konbawa. Esse estilo de frase aparece muito recebendo quest em RPG em japonês. Sim, sim, do Irai, né? O Irai, que você fala, missão, né? Eu tenho um Irai, tenho uma missão, né? Para o povo que gosta de RPG ou de aventuras, né? De personagens que resolvem questões a pedido de um rei, a pedido de não sei o que, Irai aparece bastante, tá? Então, entendam, visualizem e aprendam este Kandhi. Um abraço para você, Houfa-san. É assim na narração dos tokusatos também? Sim, Priscila. Priscila-san, tudo bem? Também está sempre com a gente aqui. Obrigado pela sua audiência sempre, em todos os lugares onde eu estou, valeu. Sim, linguagem de tokusato só acontece muito de ser sem mas, sem des, né? De usar muito e de des, de ar, né? Uma coisa, a mesma coisa, só que é mais, é mais formal, mais para tirar personalidade, só você colocar as informações, isso acontece muito. Lógico que depende muito, A narração de tokusatos mais antigo costuma ser assim. Alguns mais novos, pode ser que queira dar uma emoção na narração, né? Uma narração mais friendly, aí depende do autor, é arte. Então, depende do tipo de arte que está sendo produzida, você pode usar um tipo de linguagem para colaborar com a sua criação, atarashi tango, takusan oboiteimasu, shinsetsu ni oshiete kurete arigatouzaimashita, muito obrigado, Jefferson-san, pelo seu comentário, atarashi tango, palavras novas, o takusan oboiteimasu, aqui você poderia colocar, takusan oboemashita, né? Eu aprendi, eu aprendi muitas palavras novas, Shinsetsu ni oshiete kurete arigatouzaimashita, muito obrigado por explicar de um jeito amigável, gentil, obrigado você por estar aqui com a gente até o final, hoje a aula foi longa, 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 obrigado aí pela audiência de todo mundo que ficou até o final com a gente, espero que tenha dado para aprender, lembrem-se sempre que as dúvidas vão aparecer, a gente está aqui analisando materiais nativos, você aprender coisas novas e sair da aula transformado sabendo mais do que você sabia antes, esse é o nosso grande objetivo aqui do conteúdo, tá? Não priemos cânico, se você não entendeu tudo, 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 é um processo, não se aprende japonês de uma hora para a outra, mas a gente consegue colocar muitas ideias na cabeça novas e saber mais do que a gente sabia antes, tá bom? É isso, espero que você tenha curtido essa aula com esse, que não é um anime, a versão em live action dessa obra que é o Mob Psycho Hyaku, dá uma olhada, revisitem o conteúdo e a gente se vê na próxima aula. Tchau, né?